Olha que fofo, passou muito rápido, eu amo beber, queria muito ter mais um carinha, gente, gente, tô grávida, o aninho já sabe nadar E é, gente, belezinha, sou a Rafa aqui do canal Brasílica, acabei de acordar, acabei não, né, que agora já é 10 horas, a gente acordou, era 7 e pouco Mas estou aqui me arrumando pra começar a gravar um vídeo pra vocês, começar com o nosso dia, já arrumei as meninas, já dei uma limpadinha na casa E agora, gente, eu vou começar a separar algumas coisas que eu vou doar, vou dar tudo das minhas bebezinhas, embora, vou doar, né Aparentemente não vamos ter mais filhos, então eu vou começar com esse processo de doar as roupinhas dos bebês, eu tava guardando muita coisa, né, na esperança de ter mais um Mas acredito que não vamos ter mais mesmo, mas assim, se tiver, se a gente decidir daqui um tempinho ter outro bebê, a gente compra tudo de novo, né Mas eu não vou ficar acumulando as coisas aqui em casa não, porque a decisão por enquanto é esperar, então vamos nos levar nas coisas, né, vamos doar Tem uma moça que veio fazer faxina aqui em casa essa semana, e ela me falou que tem uma mulher que chegou recentemente do Brasil e descobriu que tá grávida, então eu vou dar pra ela Eu faço esse truquezinho aqui, gente, com a sombra mesmo, eu faço o delineadinho com a sombra, eu acho que é bem mais delicado, fica mais minha cara, sabe Eu passo o pincelzinho assim, bem fininho, ó, e aí eu só faço o delineadinho assim Mas enfim, gente, se vocês gostaram de acompanhar o nosso Halloween, nosso final de semana Foi muito divertido, nos divertimos muito com a Gcrisa, se você não segue ela, dá uma seguida lá É Gcrisa, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição Mas enfim, voltando à rotina, né, tô animada pra ver o quarto deles um pouco mais limpo, porque tem muita roupa, bora lá Uma das coisas que eu vou doar é esse carrinho que eu comprei novinho pra Aurora Carrinho não, é um bercinho portátil, né, você coloca assim perto da cama, é maravilhoso, a gente tá absolutamente novinho Olha, ele abaixa, fica mais baixinho, ou ele sobe Eu vou doar porque não preciso vender, graças ao bom Deus, né, já recebemos muita doação Tudo do Orion, quando ele nasceu, sete anos atrás, foi doação, o marido das coisas Eu não tive nada, não fiz enxoval, não tive nada, gente, as sapinhas dele ficavam num baldezinho assim Isso era bem simples, tinha acabado de casar, né, ele e meu marido não tinha muito dinheiro, eu também não Então era muito simples, então a gente recebeu muita doação, as sapinhas dele foram quase tudo doação Então hoje eu posso doar as coisas das minhas meninas, né Então, ó, isso daqui é um bercinho, mas esse daqui é o que eu vou dar Isso aqui eu acho que eu vou deixar pras meninas, tipo, pra colocar as bonequinhas delas, tipo um bercinho rosa, né Que é um pouco mais especial, a Luna usou e a Aurora também, o rosinho, o bercinho portátil E esse daqui é um outro também, o grandão, o que eu vou dar é esse grandão cinza E aqui no quartinho das meninas, olha como que tá, cheio de roupa Na verdade não tá um desespero, né, tá tudo tranquilo, tudo limpinho Mas eu tô pensando, gente, ó, no quarto do Orion, a Luna tá dormindo no quarto do Orion ultimamente, né Porque, enfim, ela costumou dormir no quarto dele Enquanto a gente tava viajando, tava todo mundo dormindo no mesmo quarto E aí ela queria dormir no quarto do Orion, queria dormir sozinha aqui no quartinho dela, né E a gente comprou beliche, então no quarto do Orion tem um beliche Nem que isso eu mostrei pra vocês, acho que eu mostrei, né Mas, ó, tem uma beliche aqui no quarto do Orion agora Não dorme em cima, a Luna dorme embaixo Tem que ter que arrumar a caminha deles aqui Mas, ó, então, no quarto das meninas Olha que a dona fez, gente Coloca vários adesivos em todo lado da casa Mas eu tô achando que tá muita coisa Tem esse carrinho enorme que tá aqui Tem esses dois berços Eu vou me livrar de um desses berços, então eu vou doar um deles Provavelmente esse daqui, porque realmente aqui só dorme a Aurora, né E ainda no meio da noite ela vem pra nossa cama com a gente Então não precisa de dois berços Porque ela não dorme lá na outra cama, né Como eu falei Então eu vou tirar um desse berço aqui Deixar um espaço mais vazio Colocar uma mesinha pra elas fazerem trabalhinhas de arte, essas coisas Então eu vou doar esse berço também Vou doar esse lixinho, que é um lixo maravilhoso Ótimo pra fralda, eu não uso mais Então eu vou deixar dar esse lixinho também Tá novinho, gente E aqui vamos começar a tirar as roupas, gente Olha, tudo isso aqui são roupinhas que eu já separei Que não servem mais na menina Na Aurora, né, eram roupinhas da Aurora Olha, gente Tudo Novinho Muitos macacãozinho Eu amo macacãozinho Que eu mais gosto de usar na BB Então muita roupinha, muita roupinha Muito bonitinho Tudo limpinho, tudo novinho Olha Tudo que a Aurora usava Tem esses, tem esses aqui Então tudo isso aqui já vai pra doar Tem vestido Tem muita coisa, gente Então tudo isso aqui já é uma pilha de roupa de doação Que eu já peguei Essa semana que eu tava tirando Tentei dar uma limpadinha aqui no closet delas, né Que tá bem cheio, como vocês podem ver Mas tá organizado Não tá nada muito bagunçado, né Mas tá muito cheio Então eu vou até tirar mais algumas daqui Pra gente ver, né Mas assim, me dá uma dorzinha no coração, né Porque, tipo, são fases, né Que acabaram, gente Acabou, 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 acabou Todas as roupinhas delas, gente Olha que fofo Já não servem mais nas meninas Não servem mais nem na Aurora Nem na Luna Então É hora de ir pra uma outra família, né Olha, gente Que bonitinho Ai, gente Passa muito rápido Nossa, as crianças crescem tão rápido, né, gente Vocês são mães também? Me conta aí Qual a idade dos filhos de vocês Se vocês têm filhos Se é menina, menina E a idade Porque, olha Eu vejo que muita gente me segue aqui Que já tem filhos Que já estão grandes Filhos da minha idade até, né Eu tenho 29 anos Eles sempre falam, né Ah, passa muito rápido Passa muito rápido Realmente, passa muito rápido Olha o tanto de roupa, gente Nossa, vai ficar vazio Olha Não serve mais, gente E a moça falou que a menina Acabou de chegar Acabou de atravessar a fronteira Brasileira, né E ela descobriu Que tá grávida de 3 meses E é uma menininha Então Eu vou dar tudo isso aqui pra ela Tudo novinho Esse aqui eu lembro da Luna Esse aqui eu vou guardar Aqui a Luna usou E a Aurora usou Olha que bonitinho Ó Eu lembro dos momentos Dela assistindo essas roupas Dá uma olhadinha, gente Olha que fofinha Muito fofo Todas as roupinhas das meninas, gente Ver eles tão grandes, sabe Interagindo Se apegando a pessoas Eles adoraram, gente É muito bonitinho Ver eles interagindo assim Desenvolvendo, né As meninas estão super bem Na matação Cês viram, gente É assim, prazer enorme, né Seus filhos desenvolvendo Crescendo Aprendendo coisas novas Tão importantes O Orion tá super bem no piano Tá desenvolvendo português Aqui eu vou guardar Tem uma fotinha até Das duas meninas vestindo esse mesmo É um macaquinho Vou colocar aqui do lado Pra vocês verem Muito fofinha Foi a primeira roupinha que comprei Combinantinho das duas A Aurora nem tinha nasci dentro Vou ver se eu acho o outro Porque tomara, né Eu comprei dois Um pra Luna e um pra Aurora Ai, vai ficar vazio Não vai mais ter roupa de bebezinho Eu fui com muito carinho Da roupinha das minhas filhas Então Mas vai ser uma benção, né Pra uma outra mamãe E um outro bebê Vamos ver se serve Uau Tá pequeno, meu amor Oh my gosh A carinha, gente Oh I love you, momo Que menininha especial É bebê É roupinha de bebê Uau Bebê Você é um bebê lindo Olha ela, gente Com a roupinha Oh my gosh Eu tenho que guardar Essa blusinha Ela ama dançar, gente Coisa linda Olha, olha Dançando Olha, Dançando Gracinha, gente Essa roupinha de banho Coisa mais linda, gente Mas tem que ser Pra bebezinho Bem pequenininho Porque a Aurora Isso aqui nem usou Nem serviu nela Nem deu tempo De colocar isso aqui nela Mas olha, gente Tá novinho Novinho Ó, eu preferiria Ser uma sereia Tá lindo, né Ele tá aqui Com a minha pituquinha Andando pelo quarto Tirando Tá quase Quase não Na verdade Tá bem cheio Ai, isso aqui é muito fofo Lembra que ela usou muito isso As mais especiazinhas Assim eu vou guardando Aí depois eu vou Faço de novo a limpa E sabe Todo, né De três em três meses Eu faço limpa no nosso armário E dou tudo que eu não tô usando Porque tipo Se eu não usei nos últimos três meses Eu não preciso É tipo o meu lema Ai, esse vestido é muito fofo, gente A Luna usou muito A Aurora também Então eu vou guardar Deixar aqui mais um tempinho, né Algumas peças Tem um valor um pouco sentimental, né Olha que lindo esse vestido A Aurora usou bastante também Em viagens, inclusive Lembro até na última viagem Que eu levei Eu falei Vixe, tá pequeno isso aqui, gente Não serve mais Thank you Yeah Atrás, gente Tem bastante roupa de frio Que a gente vai usar Nesse inverno Vamos fazer algumas viagens Para os lugares muito frios Mas esse daqui já não serve Na Aurora, por exemplo Eu vou ver aqui o que serve ainda Nas meninas E o que não serve Eu vou doar Roupinhas de bebê Porque crescem muito rápido Os bebês crescem rápido demais Então nem usam Olha só, gente Novinha O que eu achei Comprei isso aqui Para dar Para a Luna, né Para a Aurora Mas eu nunca nem usei Então vou dar aqui para ela Muito bonitinho Para ela ter uma fotinha Com a bebê, ó Que fofinha Que lindo Novinho, gente Vamos fazer Aí aqui O sapatinho O que eu vou dar Vou dar esse Olha que lindo, gente Isso Novinho Nunca usamos O que mais? Esse aqui também Para a bebê Assim, assim Tanta coisa, gente Para dar Ai, meu coração Né Isso aqui, ó Tudo novinho Comprei nas promoções Babadores Eu nunca usei Tudo embaladinho Ó, babador bom, gente Olha que graça Espero que a moça Aproveite, né E use Ou se não for usar Que dê para outra pessoa Aqui temos Um monte de Nursing pads Que é o Para o peito, né Vazando o leite Vou colocar em uma caixa Bem bonitinha As roupinhas Para ela É mais daqui Que eu posso dar Mais, gente Mais absorvente de peito Também Aqui tem a minha Eu gosto de tirar leite, né Mas eu vou deixar Porque esse aqui É um pouco mais caro Ai, daqui a pouco Tá eu, né Daqui a dois meses Eu, gente Tô grávida Nunca se sabe, né Meninas Tem mais alguns sapatinhos Também Esse daqui Não serve mais também Então vou dar também Não serve mais Esse aqui vai servir Na luna Na aurora Quer dizer Vou deixar Porque a luna Não serve mais Mas vai servir na aurora E pra cá Vou ver se tem mais alguma coisinha Né Sempre tem Essas aqui são as roupas da luna Então as da luna Passa pra aurora, né Então eu gosto de deixar Assim pra uma Usando a roupinha da outra Porque eu acho muito fofa Mas aí agora Eu vou passar pra esse lado Aqui, gente Onde tem Um monte de coisa Nessa Comoda Era uma comoda Mais pra roupinha De bebezinha mesmo Sabe Vamos ver o que que tem aqui Eu acho um monte de meio E um sapatinho Olha Não serve mais Nossa, um monte de coisa, gente Mas eu vou separar aqui De boa E já mostro pra vocês Vários lencinhos Ó Lentinha Tudo isso aqui Não serve mais Gente Que é de biquínis Então esses aqui serve Isso aqui é tudo lacinho Mas tem muito lacinho Eu vou separar aqui Já mostro pra vocês, tá Lacinho Muito lacinho Olha que fofo isso aqui Nunca nem usei Bandaninha Cabelo Turbão Acho que chama Não sei Esses chapéuzinhos Muito fofos As meninas estão aqui rindo Gente Assistindo TV Rindo, né Oi, Luna Nossa, quanta coisa, gente Olha que bonitinho O chinelinho Será que eu vou estar aqui Pra levantar Gostei, gente Oh my gosh A toquinha da Aurora Quando ela nasceu, gente Oh my gosh Que bonitinho Olha que pequenininho, gente Ai, que saudade Eu espero ainda Eu espero ainda, sabe Gente, que a gente tenha mais um bebê Cheirinho ainda, gente Ó Eu amo o bebê Queria muito ter mais um Vamos ver, né Agora eu tenho, como vocês sabem Tenho planos ainda Quero estudar Fazer faculdade Eu acho que assim, sabe Maria, graças a Deus A gente tem uma condição financeira muito boa Construímos uma condição financeira muito boa Nos últimos anos casados, né Porque no começo a gente não tinha enxenado dinheiro Nem fecha casamento eu tive, gente Nem trazer minha mãe pros Estados Unidos Pra ver meu casamento eu pude Então assim, foi uma construção Conforme os anos foram passando Nove anos juntos, né A gente tem uma condição financeira muito boa Somos novos, somos saudáveis Amamos ter filhos Amamos ter crianças Temos tempo Trabalho em casa Eu dedico a minha vida aos meus filhos Eu cujo os meus filhos em casa Eu cujo muito bem Sei que sou uma mãe muito boa Tendo os meus defeitos, claro Mas assim, eu amo ser mãe Dá até dó, né Não tem mais Mas vamos ver Aqui tem mais um monte de roupinha Ai, que fofinha, gente Macacão assim, olha só A moça vai fazer a festa O chovel tem choval inteiro, gente Pra um ano de vida da criança Literalmente E quando a Aurora nasceu também Eu conheci uma moça Ela me deu também algumas roupinhas E assim, a gente vai passando, né Tudo isso aqui, ó Pra dar É importante, né A gente doar as coisas Não se apegar tanto Ficar com as coisas presas Dentro de casa Imagina um tanto de coisa Olha um tanto de coisa Ó, tudo isso aqui, ó É ruim Eu acredito em muita energia, sabe A gente já precisa fluir E é isso, gente Eu faço essas coisas Eu gosto muito de gravar vídeo assim Não pra me amostrar Ah, você tá mostrando A doação não se mostra Mas, gente É importantíssimo A gente mostrar As nossas boas ações Também Pra quem segue a gente Porque incentiva Eu mesmo muito me incentiva Quando eu assisto Alguém que tá fazendo Uma boa ação E nasce mundo na internet Tem toda coisa ruim A gente só reclama Por que não mostrar Por que não mostrar algo bom, né Que é passar as suas coisas Pra frente Doar Receber alguém na sua casa Como eu fiz, né Alguém morou aqui em casa Por quase três meses Ano passado também Morou uma pessoa Que é uma família Aqui em casa por um mês Então, assim É questão de incentivar Influenciar Pra que a gente possa fazer Mais coisas boas, né Olha lá, Aurora Vou separar nas meias Vou terminar de separar as meias Mas eu já tenho essas filhas Todas aqui Ainda tem mais Então tem aquela ali Tem essa aqui também Deu uma amenizada No guarda-roupa Depois eu falo Com meu marido Desmontar o berço Ver se ela quer Eu dou pra ela também Tem mais umas coisas Também na garagem, gente Um chiqueirinho Essas coisas, assim Que a Aurora usava Quando era bebezinha É do bebê 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 Oh my god Que coisa fofa, gente É do bebê O que é isso? 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 a minha tá ali com medo, vamos lá soar um pouco mais muito bom, você está fazendo isso, você está subindo bom trabalho Luna você gosta de dormir, Lessa? eu gosto de ir lá oh meu Deus, coisa tão boa para você é tão lindo, Luna, bom trabalho você está fazendo um bom trabalho você está subindo muito bem, não é? olhada aqui, gente, nessas caixas que eu tenho aqui na minha garagem que tem, olha só que legal temos aqui, acabei de receber a mensagem da moça falando que ela quer assim e vai me pegar vai me pegar, não vai me pegar as coisas olha, você tem uma banheirinha muito fofinha é perfeita para ser nascido, você coloca lá na banheira e aqui todos os banheiros tem banheira, né? aquela banheira é uma cena de porcelana vamos colocar isso dentro da banheira e o bebê fica aqui bonitinho, não escorrega, é perfeito então vou dar isso aqui para ela também isso daqui é um negócio muito bacana, ó para a criança poder ficar deitadinha no chão, tapetinho isso daqui a gente veio do dumpster olha só, empacotado a loja deu embora, não sei porquê mas é uma caixinha de memórias do bebê e tem esses outros dois kitzinhos também, ó lacrado, tudo perfeito então ela está me ligando eu vou desligar porque eu já converso com ela para já acordar tudinho para ela vir aqui buscar ó, a gente já está me ligando a caixa tudo bonitinho e separadinho, gente já vai também com o bercinho ela ficou super feliz, gente então é isso, né? vai para uma outra família uma outra bebê animada um olho ajudando, gente conseguiu, filho? vamos ver se cabe o carro aqui é muito grande ó, gente que ótimo que bom, né? deu certinho estou feliz uma moça de Rondônia que chegou aqui nos Estados Unidos faz dois meses e ela estava grávida eu não sabia gente, espero até gostar de acompanhar o vídeo de hoje essa arrumação que eu fiz, arrumação aqui organizar bastante coisa no quarto das meninas que era algo que eu queria fazer há bastante tempo então estou feliz estou aliviada espero que ela realmente utilize as coisas e tenha um bom parto uma boa gravação primeiro porque ela está só de três meses chegou aqui de Rondônia faz dois meses espero que ela aproveite essas coisas, gente mas é isso espero que tenham gostado do vídeo um beijo para vocês e até o próximo amanhã e você chegou até aqui coloca aí beijinho, uou e fala nanai está com soninho o nanai o tchauzinho dela com quatro dedinhos, gente o soninho beijinho, gente com vocês tchau e aí 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 e aí